Olá, o meu nome é Tânia e seja bem-vindo ao primeiro workshop Mãos à Obra de Leroy Merlin. Desde há praticamente 3 anos que a Leroy Merlin tem vindo a desenvolver workshops sobre os mais diversos temas, desde dicas de jardinagem, como é o caso de hoje, ou até mesmo como fazer uma peça de arte decorativa. Pois bem, hoje entramos numa nova fase dos workshops, ao qual chamámos Mãos à Obra. E o que são Mãos à Obra? Boa pergunta! Todos os meses, o Mãos à Obra vai trazer até aqui, às plataformas digitais Leroy Merlin, workshops sobre os mais diversos temas, para que possa aprender connosco, mas fazer por si. Começamos com o Carla Vinagre e com um tema que eu tenho a certeza que diz muito a muita gente. Como semear em casa? A Carla Vinagre é engenheira agrónoma, produtora de plantas aromáticas, auditora e formadora na área agrícola. Olá, Carla! Bem-vinda ao nosso primeiro workshop Mãos à Obra. Mais uma vez, que bom! Carla, para começarmos a fazer a cementeira lá em casa, o que é que é importante e o que é que precisamos? Antes de mais, nós estamos na época ideal para fazermos cementeiras. É o início da primavera, não é? Exatamente, vamos mesmo começar na época ideal, porque já não está muito frio, as temperaturas já estão um bocadinho amenas. Mesmo pessoas que não tenham estufas em casa, que queiram fazer nas varandas ou mesmo na horta, é a altura ideal para fazerem. Portanto, podem ver este vídeo e depois começar logo a fazer. Sim! A ideia é essa, é que vejam e aprendam connosco e também tirem dúvidas, se quiserem, connosco. Bom, então, do que é que vamos precisar para começar? Nós, para este workshop, trouxemos aqui alguns materiais que vocês podem aproveitar aqui das lojas. E eu trouxe também aqui porque eu acho que é sempre giro, até porque os miúdos em casa gostam de fazer. Fazer reciclagem, não é? Sim, fazer reciclagem também dos materiais. Portanto, aqui temos da caixa de uns ovos, não é? Sim, podem. Utilizamos para fazer sementeira. Podem perfeitamente aproveitar. Há pessoas até que depois da planta já está germinada, depois colocam diretamente no solo. Vocês próprios também têm uns vasos que fazem isso. São próprios, não é? São próprios para isso. E temos também aqui estes alvéolos, é assim que dizes? Exatamente, são estes tabuleiros. Eu trouxe estes tabuleiros para vocês poderem germinar e explicar como é que vocês podem colocar aqui as sementes, os vários tipos de sementes, porque depois vão perceber que, consoante o tamanho, pode ser um bocadinho diferente o método. E trouxe também aqui estes vasos, que a ideia é depois no final ficarem assim, se tudo correr bem. Ok, portanto, aqui temos coentros. Coentros, sim. Portanto, isto é indicado para as ervas hermáticas, é isso? Sim, eu acho que é melhor, aqueles que normalmente as pessoas compram nos hipermercados ou nos viveiros, vocês podem perfeitamente fazer as vossas sementares e terem depois no parapeito da cozinha ou na varanda, terem os coentros, a salsa, o cebolinho, o tolido. Exato, fica muito mais giro. Até para decorar a nossa casa e sabemos exatamente o que é que temos a plantar. E podem oferecer, que é sempre bom. Uma boa dica, é verdade. Eu estou sempre a oferecer coisas destas, que é sempre bom. Muito bem. Carla, estou aqui entusiasmada, porque eu nunca fiz nenhuma sementeira, mas quero aprender. Portanto, vamos lá. Como é que eu vou começar agora? O que é que eu preciso permitir? Isto vai ser como se fosse um bolo, não é? Basicamente, vai ser como se estivéssemos a cozinhar. Vamos começar a preparar o substrato. Este substrato que eu trouxe hoje é um que podem comprar na loja, que é o Ciro Horta. A Ciro é uma marca que também tem o Ciro Germinação, que podem também aproveitar. Eu acho que qualquer substrato, que seja biológico, é sempre bom. Neste caso, este é biológico, não é? Estes são todos orgânicos, estão autorizados na agricultura biológica. Claro que vocês podem aproveitar. Se tiverem algum lá em casa, há pessoas que compram sacas noutras lojas, não tem que ser biológico. Eu tenho sempre preferência pelo biológico, porque acho que é preferível para a nossa saúde e não tem químicos. Por isso, vamos começar por colocar... Primeiro, o substrato, não é? Isto vocês podem fazer num tabuleiro, podem fazer num alguidar... Num recipiente que tenha lá em casa. Num recipiente que vos dê mais jeito. O que é que eu trouxe também? Trouxe aqui duas coisas que vocês também podem comprar na loja, no Le Roi. Aqui temos a perlite e depois temos a vermiculite. Isto é de origem vulcânica. Há muitas pessoas que acham que isto é esferovite, ou seja, que é uma coisa de plástico, mas não. Ah, por acaso, parece sim, esferovite, não é? Ah, isso é sensação. Não comam, também não comam-se a chuva. Mas isto é de origem vulcânica e isto depois cada pessoa faz à sua maneira, não é? Eu, por um lado, gosto de misturar aqui no substrato. E porquê que nós utilizamos tanto uma como outra? Para favorecer aqui um bocadinho o arrejamento e a drenagem depois, quando o substrato vem aqui para os tabuleiros e nós depois vamos regar, o próprio desenvolvimento da raiz depois vai ser feito mais facilmente, porque se nós colocarmos uma terra que seja muito pesada, muito barrenta, a própria semente vai ter dificuldade em germinar e crescer. Pois, e não é isso. Nós queremos, não é? Não, de todo. Por isso, nós o que vamos fazer é misturar aqui um bocadinho... Da perlite primeiro, não é? Há muitas pessoas, isto eu tenho este problema porque eu já em casa faço tudo um bocado a olho, é verdade. Sim, mas metemos assim um bocadinho para tapar a parte de cima, não é? Vamos misturar. Misturamos, posso? Se eu tenho nítida, vou misturar, força. Então lá, vamos lá. Pode misturar com as mãos, eu normalmente faço com as mãos que é mais fácil. É mais fácil. Não, mas pode fazer assim. Vou misturar com as mãos para sentir a terra. Exatamente. Também é esse o objetivo, não é? Sim. É terapêutico, normalmente as pessoas gostam muito de trabalhar na terra precisamente por isso. Muito bem. Então, está bem misturado, não está, Carla? Está ótimo, perfeito. Boa. Agora aqui o segredo vai ser precisamente como é que nós vamos preparar aqui os tabuleiros para tudo correr bem. Então basicamente o que é que nós fazemos? Isto vamos sujar aqui um bocadinho. É tentarmos encher os quadradinhos dos alvéolos, não é? Exatamente. É bom que vocês lá em casa, quando fizerem isto, seja na varanda ou seja num quintal, tenham uma mesa que possam sujar e possam trabalhar à vontade porque é normal que depois saia a terra e fique tudo sujo e não tem problema. Muito bem. Pronto. A ideia é vocês primeiro encherem até cá cima. Ficar tudo tapado, não é? Exatamente. E depois o que é que vai acontecer? Estes alvéolos, peço desculpa Tânia, estes alvéolos têm um orifício aqui por baixo, precisamente para a água poder escoar, que é para a água não ficar aí e também apodrecer as raízes. Ok. O que é que nós vamos fazer agora? Vou só aqui desviar um bocadinho, para a Tânia, não, não, é só para a Tânia me deixar fazer. Basicamente, nós fazemos isto e depois batemos o tabuleiro. Ah, para a terra entrar perfeitamente, não é? É para a terra calcar mesmo, porque senão o que é que vai acontecer? Se nós não fizermos este calcar, a terra fica muito cá em cima e depois o que é que acontece? À medida que a semente vai germinando e vai crescendo as raízes, a terra pode... E criar ali um vaco, por isso, assim está perfeito. O ideal é vocês nunca encherem mesmo até cá acima, porque nós depois vamos pôr a semente e vamos ainda tapar um bocadinho com a terra. Com mais desta mistura. Exatamente, com esta, por isso nós agora vamos guardar esta aqui. Deixamos aqui guardada, temos aqui a nossa mistura feita com os alvéolos e aqui já podíamos passar para a parte da sementeira ou ainda não? Ainda não. O que é que... Isto são truques, não é? Claro. Que não cheguei os truques todos, Carla. Exatamente, pronto. Então basicamente o que é que eu faço sempre para garantir que a semente fica úmida para depois conseguir germinar? Eu pulverizo, vocês podem arranjar estes pulverizadores que são fáceis. Sim, também temos as nossas lojas do Roi Merlin, tal como os alvéolos, o substrato, todos estes artigos podem encontrar nas lojas do Roi Merlin e no site também. Pronto. Basicamente, porquê é que eu estou a fazer isto? Nós ao pulverizarmos a terra e molharmos aqui um bocadinho este substrato, vai criar aqui um gene de uma cola, ou seja, agora quando eu colocar as sementes, ela vai aderir muito mais facilmente à terra e assim eu tenho a certeza que a semente ganha umidade, porque muitas vezes o que é que acontece, nós colocamos só a semente aqui em cima, colocamos o outro substrato por cima e depois pulverizamos e às vezes essa água que é pulverizada nem sequer chega à semente. Então ao menos assim temos a garantia. Assim sabemos que vai chegar lá a semente, não é? Assim perfeito. Mas podíamos colocar logo as sementes ou ainda temos que esperar um bocadinho? Não, não, agora vamos já colocar as sementes. Eu trouxe, temos aqui várias embalagens de semente, mas hoje vamos fazer adcoentros, que eu gostava muito de fazer aqui nestes vasos, que é para ficarem igual aqui a este. Assim este também, não é? Exatamente, tudo bem, claro. Trouxe as sementes também de girassolo, que eu acho que é giro até para fazer com os miúdos e depois quando germina podem passar diretamente para um vaso maior ou para o terreno e trouxe também de melão para aproveitarem agora depois para transplantarem para o terreno e para verem também as diferenças de tamanho entre as sementes e como é a quantidade de terra que agora vai levar por cima de cada uma das sementes. Ok, muito bem. Então quero começar por qual? Os coentros. As sementes dos coentros, como vocês veem, são um bocadinho maiores do que, por exemplo, as sementes da salsa são muito fininhas e é por isso é que eu trouxe várias... São bolinhas pequenininhas, é verdade. São bolinhas, são bolinhas. Eu gosto muito desta marca das sementes vivas porque é uma empresa portuguesa e são biológicos e é ótimo. Portanto, vamos colocar aqui, é onde vamos meter os nossos coentros. Sim, reparem que eu não coloquei terra mesmo até cá acima do vaso precisamente para nós agora colocarmos as sementes e depois é que vamos colocar outra vez a terra por cima e voltamos a regar tudo. Reparem, eu sei que é difícil, se calhar não sei se eles conseguem apanhar aqui a imagem, que é a semente do coentro, não é? Daí que esta bolinha, só para vos dizer como é que funciona. A regra diz que a quantidade de terra ou de substrato que eu vou colocar por cima das sementes deve ser o dobro do diâmetro da semente. Agora, imaginem aquelas sementes muito, muito pequenininhas. Pequenininhas. A dificuldade que é, quer dizer, nunca vai pôr mesmo muito, muita terra. Aqui, por exemplo, o coentro tem este tamanho, por isso nós vamos fazer aqui um bocadinho a olho, basicamente o que é que vamos fazer? Como nestes vasos nós vamos querer que fique assim, vamos poder colocar várias, que é porque a ideia é depois crescerem. Que é para crescer assim muitas, não é? Exatamente, muitas. Que é para podermos fazer depois, a Tânia pode já fazer. Como é que é para colocar? É assim? Sim, como estivéssemos a polvilhar, não é? Colocamos assim à volta, podemos pôr várias, porque... É o objetivo, é esse? Aqui neste caso sim, porque nós queremos que quase todas germinem, que é para ficar ali aquele tufo, por exemplo, dos coentros, e as suas poderem ter em casa. Então, não vamos poder pôr muito substrato por cima, não é? Porque ela mesmo assim... Ah, está, como elas são pequenininhas, não é? Sim, sim. Não podemos pôr muito. Então, vamos, força, vamos polvilhar aqui um bocadinho. Ah, fazemos mais ou menos da mesma forma, não é? Sim, sim. Um bocadinho. Convém elas estarem tapadas, não é? Pelo menos, mas não convém pôr muito, muito substrato, porque depois a ideia é ela também apanhar, começar a apanhar depois alguns raios solares e não ter muita terra, senão estas também não têm força para poder germinar, não é? Pronto. Assim está perfeito, não é? Por fim, vamos polvilhar outra vez com água, ok? E esta, pelo menos, fica já preparada, ok? Portanto, assim já não mexemos mais, agora deixamos crescer, não é? Não, agora deixamos... Claro que depois, no fim, eu já vou explicar, convém ir regando... O substrato da semente convém estar sempre úmido. Ok. E convém vocês até ela rebentar mesmo, ou seja, até ela começar a aparecer umas folhinhas e um calzinho, ir regando sempre com estes... Com o pulverizador. Com o pulverizador. Só quando ela depois já estiver germinada e com a folha, que podem já regar com o regador, por exemplo. Porque o que é que vai acontecer? Se eu agora despejar aqui imensa água, o meu parte destas sementes vão boiar e o meu parte delas vão... Sim, fica muita quantidade de água, não é? Exato, acontece muitas vezes, as pessoas dizem, ah, aquilo não germinou nada, e às vezes digo, mas será que elas não se foram embora? Pois, é isso, exatamente, desaparecem com a água. Então, olha, outras sementes que eu trouxe, que eu acho que é giro também para fazerem em casa e depois até com os miúdos e até fazerem depois, transplantarem depois para o terreno, são as sementes de girassol, que reparem, o tamanho... Ah, olhem como é maior. Há pessoas que comem isto, não é? Adoram comer isto, as sementes da boca, o girassol... Parece o... Aquelas sementinhas que os animais comem, as papagães, o alpista, não é? Então, o que é que nós vamos fazer? Nestes tabuleiros, colocamos sempre entre duas a três sementes, porquê? Para termos a probabilidade de pelo menos uma germinar, ok? Ah, pode haver o... Sim, não é? Pode acontecer num germinar. Isto é uma roleta russa, nós nunca sabemos, exatamente. Às vezes pode não ser por culpa nossa, às vezes pode ser algum defeito da semente, ou já vi com algum problema, alguma doença, e não ser por falta de jeito nosso, também. Muito bem. Então, o que é que vamos fazer? Vamos colocar as sementes aqui no centro, mais ou menos. Podemos colocar duas, Tânia. Duas. Sim, pelo menos duas. Aqui, mais duas. Sim, pelo menos essa aí. E, oh, sobrou esta sozinha. Não faz mal, pode pôr aí no meio. Temos aqui no meio desta. Pronto. E agora, vamos fazer exatamente o mesmo processo. Vamos colocar esta mistura que nós fizemos por cima. Também não muito, não é? Sim, aqui pode ser um bocadinho mais, porque ela também já tem um bocadinho... É mais forte, não é? Exatamente, o tamanho é maior. Não tem problema, pronto, estamos aqui a tapar. Eu normalmente tiro aqui um bocado estes paus que vêm aqui na mistura. E, por fim, tenha se quiser. Força. Vamos lá. É só pulverizar... Aqui está bom? Sim. Um bocadinho mais, não tenha medo. Ah, é? Não tenha medo, sim. Ah, por acaso estava com um bocadinho. Eu sei, eu sei. Mas não tenha, não tenha medo. Mas está bom. Agora, dicas para isto correr melhor. Sim. Não convém deixar tanto estes vasos como estes tabuleiros ao sol direto o dia todo. Não gostam. Por isso, tentem arranjar zonas da casa, da varanda ou dos quintais ou se fizerem na horta não tem hipótese, não é? Porque provavelmente a horta ou o terreno está exposto ao sol o dia todo. Mas, normalmente, se tiver muito calor, eles não gostam de estar ao sol o dia todo. Agora, nesta altura do ano, não é tão grave, porque ainda não está muito calor. Mas, se for em pleno verão, não convém estar ao sol o dia todo. Está bem? Ok. E convém terem a certeza que a terra está úmida. Por isso, é irem ver... E sempre sentindo, não é? Irem ver. E regarem sempre com o pulverizador. Até ela germinar. Carla, muito obrigada por todas estas dicas e todo este workshop. Foi fantástico. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa ficaram com vontade de fazer aqui as suas próprias ervas aromáticas e depois até, quem sabe, utilizar nos cozinhados. Sim, sim. Espero que sim. Também obrigada. Gostei muito mais uma vez do convite. Foi ótimo. E, se tiverem dúvidas, depois também podem subscrever o canal, não é? E acompanharem-nos também nos próximos vídeos. Porque depois vai haver uma continuação. É isso mesmo. Vai haver uma continuação, não é? Obrigada, Carla. Obrigada por terem estado desse lado. Já sabem que todos os produtos que tivemos disponíveis neste workshop podem encontrar nas nossas lojas Le Roi Merlin. E também em leroimerlin.pt Se gostou deste vídeo, dê um like. Subscreva o canal da Le Roi Merlin para poder ver todos os futuros vídeos que temos preparados para si. Agora é só colocar mãos à obra. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.